A gente topei, ela aceitou? Peraí, você aceitou? Aceitei! Pronto, aceitou, por favor! Agora sabemos que precisamos de uma clínica aqui, né? Porque essa menina tá doida! E aí, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Minecraft Supremo, mano! Sim, se você gosta dessa série e quer mais episódio, mano, deixa muito, muito, muito like e comenta aí embaixo o que você acha dessa série, beleza? Mas, enfim, gente, hoje estamos aqui pra uma coisa muito importante. Pelo que o JP falou, ele falou que ia falar uma coisa muito importante comigo e eu não sei o JP, o JP, onde você tá? Ai, meu Deus do céu lá, velho, calma. Não. Ai, ele tá dentro da minha casa. Ai, meu Deus do céu. Onde ele tá? Ah, se tiver no quadro da minha mulher, eu vou bater nele. Pedro não tinha outra. Não, ele não tá aqui. Ah, não. JP. Pedro é curto. Ô. 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 Oi. Caraca, você tava dormindo no meu banheiro. Por quê? Porque no meu... Ai, tá ficando com vontade no banheiro. Aí não tem banheiro lá na minha casa, aquela casa horrorosa que você me deu. Aí eu tive que dormir no seu banheiro. Ah, casa horrorosa? Então sai de lá. Não. Ah, então tá. Beleza, JP. Eu falei que o banheiro é com responsabilidade sua. Mas o que você quer... Vem aqui na sala pra gente conversar. O que você quer falar de tão importante comigo? Peraí que primeiro eu preciso... Vem na sala. Vem, vem, vem. Peraí. Primeiro eu precisava que sua mulher viesse comigo pra falar que... Seguinte, Pedro. Peraí, deixa eu sentar desse lado. Quero sentar desse lado, Pedro. Tem como. Vai logo. Não quero mais não. Quero sentar aqui. Pronto. Ah. Peraí, peraí que eu não tô aguentando. Ah! Só um minuto, só um minuto. Não, JP. JP, o que você quer não fazer? Peraí que eu vou resolver o problema agora. Tá nervoso. O que você tá fazendo com a minha mulher? Vem comigo aqui pra minha casa. Não. Pra sua casa? Vamos no ponto de ônibus. No ponto de ônibus. No ponto de ônibus? Pra quê? Pra conversar. Ai, que ódio. Meu Deus do céu, ela tá travando. Ah, o que você quer achar? Eu só vou deixar um pouquinho de indígena aqui, entendeu? Vai. Então, Pedro. Eu vou me casar. Ah! A baratinha vai casar! Então você gostou da menininha, né? Não, é com sua mulher. Cadê ela? Sai fora! Mentira! Sou muito mais... Eu amo ler livro, já te falei, né? Deixa eu ir lá com você. Ô, Jornal, peraí. Você vai casar com ela? Peraí, só deixa eu espionar pra ver se ela tá aqui. Ah, com certeza ela fugiu, né? Vamos ver. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Ah, tá ali, ó. Vai, vai. Ó, peraí, 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 peraí. Você já fez o pedido de casamento a ela? Não, porque eu não tenho aliança. Tá, mas e os convidados já estão lá na igreja? Os convidados já tá tudo pronto. Ah, então você já convidou todo mundo e ela nem disse sim. Pois é. Ah, convencido, né? Ela vai aceitar, porque eu tenho muito diamante aqui ainda. Ah, então vai lá. JP. Oi. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pedir ela em casamento. Aí, quando for o casamento, eu vou te dar... Ah, o que que é isso? Eu vou te dar aliança, beleza? Porque pra você casar, você precisa de uma aliança. Quero uma aliança com o diamante na ponta. Aham, eu... Relaxa, eu vou te provo de ser aí. Ah, então tá bom. Vou lá pedir ela em casamento. Tá, mas você tá onde? Tô aqui, andando. Tô dando voltas. Oxe, mas você tá nervoso? Tô um pouquinho. Então vem logo, vamos lá, vamos lá. É, eu já tô pensando como você pode conquistar ela. Ah. Ahn... Não sei, vai dar seus pulos. Vai lá, eu vou ficar olhando pela janela aqui. Nossa, muito obrigado, Pé. Vai, 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 deixa eu pegar isso. Então, você tá vendo aquilo ali? É um berço, não é mesmo? Então, quer dizer que eu quero ter um filho com você. Você quer casar comigo? Então, aqui eu tenho flores. Aceito. Opa, ela aceitou, Pedro. Ah, já me entregou que eu tava aqui, né? Ai, peraí. Ô, Pedro, como que você veio parar aqui? Não sei, JP. Mas JP, ela aceitou? Peraí, você aceitou? Aceitei. Pronto, aceitou. Por favor. Agora sabemos que precisamos de uma clínica aqui, né? Porque essa menina tá doida. Vamos casar. Não, JP, não agora não. JP, meu Deus do céu, JP. Você não sabe ter uma mulher, não. Deixa assim. Você tá querendo saber o horário do meu casamento? Vem cá, vem cá. Eu tenho que improvisar assim, porque se for com você, não tem como nada. Vem cá comigo, vem. Peraí, era pra ela ficar parada, mas acho que ela vai ficar andando atrás de mim agora. Ah, não, tá parada. Tá cozinhando, tá cozinhando. JP, antes do seu casamento, a gente precisa colocar os novos inscritos aqui no hotel. Os primeiros novos inscritos do novo hotel azul aqui da cidade, né? Que parou de construir. Ai, meu Deus do céu. Ai, peraí. O quê? Tem um seu irmão gêmeo aqui. Oi, irmão gêmeo o quê? JP, sou eu? Tô aqui, ó. Ah, tô vendo aqui, ó. Ai, que bonito esse... Olha! Ai, meu Deus, gente, eu não vou fazer mais nada. Muito obrigado pela homenagem, muito obrigado pela homenagem, muito obrigado pela homenagem. Gente, vamos colocar os novos três inscritos aqui. E o primeiro inscrito de hoje é o... Ai, meu Deus do céu, calma, 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 sai daqui. E vamos colocar aqui o primeiro inscrito de hoje. E, gente, o primeiro inscrito de hoje é o Pikachu Extremo. JP, Pikachu Extremo. Aí, muito bom, JP, muito bom. E, gente, ó, já vou explicando aqui pra vocês, pra quem quer aparecer no cantinho dos inscritos aqui e ficar no cantinho, não, no hotel de inscritos, mano. Você tem que deixar o nome seu aí nos comentários ou me mandar um desenho no Twitter. Porque você mandando um desenho no Twitter, você fica com o coração do JP aqui no hotel, beleza? Mas, peraí, 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 tem que ter o JP no desenho, Paulo. Não, tem que... Só fazer um desenho, gente, só fazer um desenho, você já tá aqui no hotel, mas o JP que você tá fazendo, o JP que eu tava ouvindo barulho de terra. Eu? Nada, nada não. Ah, beleza, aham. Tá, vamos aqui ver o segundo inscrito de hoje, que é o Mateus32. Vamos colocar aqui, ó. Mateus32, esse é o nome dele e o nick dele. Vamos colocar ele sentado aqui, né, na cama, porque a gente precisa colocar sentado, tá ligado? E vamos colocar aqui, ó, Sintin aqui, beleza? E colocamos ele aqui no hotel de inscritos, beleza? Tá, eu não vou botar. Ignora essa parede aqui, é erro da construção, erro da construção. Ah, já tá pronto, JP, não sei se você sabe, mas... Beleza, a gente também tem aqui a Natália, mano, a Natália que pedia pra gente colocar aqui, então vamos colocar a Natália aqui também, que eu sempre esqueço. Opa, ela tem skin, JP? Natá, ali, ó, Natália, ó. Ah, muito bom, e esse troço aqui, JP? É, é só uma... Não, não, não remove, remove não, não! Que que é isso, JP? Não remove. Ah, meu Deus. Ele removeu. Pera, Pedro, Pedro! Não, 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 não! Não, não, você não vai deletar o JP Endofrade e ele está iluminando o hotel. Tá bom, não vou deletar, não. Não falo mais com você, eu só quero... Não, pera, eu falo assim que eu quero aliança. Me dá aliança! JP? Oi? Vai lá nessa casa, vai dormir e eu vou dormir aqui na minha casa, pois a gente amanhã cedinho já tem que fazer as alianças, já tem que fazer tudo, beleza? O meu casamento é de noite. Não, mas amanhã a gente tem que fazer as alianças e tal. Ah, tá, tá bom. Tá, já estou dormindo aqui, vai, JP. Dorme aí também, vai! Dormindo. Ai, vamos lá na caixinha, JP! Nossa, mas não acorda. Ai, meu Deus do céu. Mas não acorda, mano. Meu Deus do céu, estou travando demais. Vai, JP, acorda! Meu Deus do céu, nossa, eu vou bater na caixinha. Ah, você está feliz, né, JP? Oh, devolve. Devolve o quê? Os peixes, os peixes parecem estar no museu. Parado, estátua. Olha, parou. Eu sei disso. Mas, JP, porque tem um berço aqui já, JP, você nem tem filho ou filha? É o berço que eu uso para dormir lá no seu quarto, no seu banheiro. Quarto, banheiro, né? Mas, beleza, JP, ó, vamos fazer essas alianças logo, entendeu? Pois, ah, uma coisa antes de fazer a aliança, JP, vem cá comigo, vem cá comigo. Hoje, minha mulher falou comigo, né, minha esposa falou que a Aninha trocou de visual. E olha como ela ficou, ficou igualzinha a mãe. Eu falei que já não tinha puxado a mãe, não tinha puxado o pai. Nossa, que troço horroroso, deixa eu ir embora. Ah, parece um pedro. Me lembra. A Aninha era bonitante. Olha aqui, outra feia. Nossa, bateu embora. Sou um pouco mais a minha bibliotecária, que eu amo ler livros. Gente, vocês acham que ela me puxou? Ó, vou tirar aqui, ó. Vocês acham que ela me puxou? Ela está aparecendo muito da mãe, meu Deus do céu. Aninha, você tem que mudar um pouquinho o visual, entendeu? Porque você está aparecendo com sua mãe ou você vai ficar assim, descolada mesmo. E a Aninha, ó, daqui a uns dias, a sua escola está chegando aqui na cidade. Enquanto isso, você só está estudando aqui pelo troço mesmo, biblioteca. Então, prepare-se. Vai começar o primeiro dia de aula sua. Mas, J.P. Oi. O que você está fazendo aí embaixo, J.P.? Quero um anel. Eu vou fazer um anel para você, J.P. Relaxa. Como faz um anel? Eu vou fazer para você. Você não sabe fazer. Calma. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Isso aqui. E o diamante. Vem cá. E, J.P., o que você está fazendo, J.P.? O anel? Cadê o anel? Ah, eu consegui fazer um anel. Cadê? Aqui. O que foi? Essa é a melhor, J.P. Ué, qual que é a diferença? Essa aqui é um ouro mais dourado, um ouro que custa mais, entendeu? Então, ela gosta mais. Ah, então me dá esse. Tá, toma aí, ó. Você dá essa para a sua namorada para você pedir em casamento, né? Então, J.P.? Ouro rosa. Então, Tati, já pediu em casamento ela. Então, você trate de se arrumar, né? Porque você está truxo. Você está truxo, J.P.? Meu Deus do céu. Ah, Tati. Ah! Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu estou preso. Trate de se arrumar. Eu vou levar a minha esposa lá na igreja, entendeu? Não, eu vou ir sozinha, né? Porque minha esposa está descansando. Mas, ó, eu vou lá na igreja. Eu vou já te esperar lá, entendeu? Entendi. Só vou te esperar lá e eu estou esperando por você, hein? Tá bom, estou indo. Pode ir? Não, calma. Estou lá na igreja. Os convidados estão tudo que mesmo, J.P.? Ô, louco. Eu convidei todo mundo já. Então, tá. Pode vir, J.P.? Já está anoitecendo já também. Vamos, vamos? É que ela não quer vir agora. Espera aí. Eu preciso que ela venha. Vem atrás de mim. Jorjão. É assim mesmo, Jorjão. Ele é atrás todo dia. Ele nem está dando vista lá, gente. Cadê a música? Eu não estou escutando música. Tó, 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 tó. Ai. Vem aqui atrás de mim. Vai sentar, olha só. Vem. Meu Deus, J.P.? Deu empurrão já. Vai ter que ser aqui mesmo. Vai ter que ser aqui mesmo. Sai, J.P.? Ó, deixa eu empurrar ela aqui, ó. Ó, 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 ó. Vai. Vai, vai, Jorjão. Aguada com você. Vai, ô. Rápido. Não, eu esqueci, Jorjão, me desculpa. Eu esqueci que você está sem voz hoje, entendeu? Mas eu faço aqui, Jorjão, já que você não tá. Você me ensinou, né? Claro, J.P.? Oi. Tem que olhar pra mim. Ah, é que eu já estava dando. Não, não é agora não, entendeu? Vai. É, J.P. Frade, você aceita, qual é o nome dela? Mavis como sua legítima esposa? Sim. Mavis, você aceita J.P. Frade como seu horrível esposo? Ela falou sim, ó. Tá vendo? Tá valendo a cabeça. Tá com dor de bem. Ah, tá. Aquele cara também falou sim. Então ele quer casar com você, J.P. Então tá. Pode dar o anel. Ó, não. Pode dar o anel, não. J.P., pode beijar a noiva. Vai, vai, vai. Pede aí, vai. Coloca o anel, J.P., vai pedir. Vamos colocar o anel. É só dar presente, J.P. Meu Deus, você vai ser burro, J.P. Dá de presente pra ela. Ah, não. O que que foi? Ela... Ela... Ela já é casada com alguém. Sério? Sério. Pedro. A Marv já é compreendida. Por isso que ela não te beijou, J.P. Cadê, J.P.? Não gosto mais de ler. Eu tenho ler. Eu não quero... J.P. Não fica assim, J.P. Tem milhares de meninas pelo mundo. Ah... Eu não gosto mais de ler. Vou destruir a... Ah, vou destruir essa biblioteca. Não, não, não. A biblioteca é o negócio dela. Só trabalha lá. Mas eu tenho que dar uma palavrinha com ela. Ahn... Mavis, Mavis, Mavis. Por que você não falou... Ahn... Que você já é comprometida com alguém... Antes de casar com ele? É. Puxa, puxa, puxa. Ahn... Entendi. Entendi, entendi. Não conta nada pro J.P., tá? Então tá. É... Me siga, Mavis. Vamos voltar pro trabalho? Gente, casamento acabou! É isso aí mesmo. Vamos, J.P.? Não, não sei. J.P., é uma coisa que vai te acontecer muito feliz. O quê? Não sei. Mais pra frente, você vai saber. J.P., não fica assim, não. Não, tô com o anel aqui à toa. Dois anel ainda. Odeio ler. Devolver os livros que eu peguei e tudo. Devolver. Tá, gente, ó. Não funcionou muito o casamento do J.P., né? Parece que a Mavis já era comprometida. Eu acho que ela só dormiu na sua casa mesmo um dia. E ficou lá mesmo. Porque nem te beijar, ela te beijou. Não quero papo. Você não acha estranho, não, J.P.? Ela tinha aceitado casar. Acho que nem foi. Ela não aceitou, hein? Eu acho que ela tava dormindo e você falou que era assim. Vou pro minha casa. Não quero papo hoje. Tchau. O J.P. Levantou, não, gente. Meu Deus do céu. Mas, enfim, gente. Se você gostou muito desse episódio, que eu gostei muito, que o J.P. tomou fora no casamento, velho. Meu Deus, velho. Que vergonha. Ainda bem que eu e a minha esposa não foi assim, né? Minha querida, calma. Deixa eu conversar com ela. Ó, vou contar todas as fofocas mesmo. Meu Deus do céu, tô morrendo. Tô morrendo, gente. Calma, deixa eu comer alguma coisa. Meu Deus. J.P. Se eu não posso casar o Pedro, também não pode. J.P. vai caber, você vem aqui. O quê? Olha o nome da minha esposa. Ela é um pescador. Não, o nome dela. Qual é o teu nome? Oxe, amável. Peraí, isso que era o seu irmão, J.P. Ai. Eu contendi mais, com Deus do céu. Não, peraí, eu não posso ter a minha mãe. Não, não, J.P. Pode ir pra lá, pode ir pra lá, que eu vou conversar com a minha esposa. Eu também. Você também não pode ser uma Mavis, Pedro. Não, a Mavis é minha já. Já tô casada com ela faz tempo. Já tenho até filha com ela. Sai fora. Tá, Mavis. Vou te contar um babado. Babado hoje. Ó, o J.P. pediu... Deixa eu ver se você tá explicando aqui. Não, tá, não, tá, não. Beleza. Mavis, a sua irmã, ela pediu... O J.P. pediu sua irmã em casamento, só que ela falou que não podia, entendeu? Porque tinha um comprometimento e tal. E é isso mesmo, tá? Ela, tipo, tem o mesmo nome que você. É muito estranho isso. Tá. J.P. Oi. Sabia que a menina da biblioteca é a irmã da minha esposa? Quero saber, não. Ah, tá. Tá, gente. Ó, eu tô com um segredinho ali da Mavis, da antiga namorada... É, a namorada do J... Não é namorada, né? É, amiguinha do J.P. Eu tenho um segredo, mas eu não vou contar esse segredo hoje. Então, gente, se você gostou do vídeo, mano, deixa muito like. Se você quer mais vídeos de Supremo aqui no canal, manda... É, comenta aí embaixo, entendeu? Divulga pra todos os amigos. É, aí... É, tipo, você manda pra eles, tá ligado? O canal, o vídeo. E se eles gostarem, se inscreve no canal. Pede pra eles se inscreverem, entendeu? Porque isso ajuda muito, mano. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Então, mano, falta muito pouco. Então, é isso, gente. Até amanhã, às 2 horas da tarde. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.